Comissão Anticorrupção que identifica o funcionário do Sambot sem o subsídio do dólar atos rua. Comissário Comissão Anticorrupção CAC, Sérgio Ornei, confirma. Subsídio fim do ano o Estado só valorizará para o funcionário de vencimento do dólar atos lima-mai-crai no povo Kixira. Sérgio Ornei, atuindo a identificação de uma carreta, CAC se realiza o processo criminal que o funcionário refere, pode submeter ao Ministério Público. Que do 200 dólares nem espírito nem mãe, a tubela é foba e reita de cidadão Sérgio Ornei, mais vulnerável. Tamba Sérgio cura e a Sérgio tem capacidade financeira para a tubela gozar nessa cidadão Sérgio Ornei, emprego e funcionários públicos, cargo de Sofia Sérgio. O cidadão Sérgio merece a tubela retar subsídio para o governo do Estado. E a parte selo que o acompanhamento de distribuição de programas cestas básicas, pode evitar manipulação de companhia distributora para a comunidade Sérgio Ornei. O preço é definido no decreto-lei do Nenini. O ensino é que você pode bucar esforço para você, para o preço razoável, por 50 dólares americano. O Ministério Público de Solidariedade Social e Inclusão resiste. E a família uma canha motocriu ou atos tolo-tolo nulo resen, maka beneficia da subsídio dolar atos ruas.